Olá, seja muito bem-vindo ao meu diário de trade do dia 20 de outubro de 2022, hoje com duas operações em Nasdaq. E aí, será que deu bom? Então, confere aí as minhas operações e fica até o final do vídeo para ver aquela análise operacional que pode te agregar muito aí, trazendo bastante conteúdo para você. Beleza? Vamos para o que interessa. Vamos para as operações. 5, 4, 3, 2, 1. Mercadinho aberto. Estou achando que ele vai para cima. Para cima está meio difícil, mas eu acho que ele vai para cima assim mesmo. Vamos ver se ele engrena essa subida aí. Ele vai segurar essa região, como é que vai ser? Bom, está engrenando aí uma subida. Então, eu já entrei na compra aqui. Vamos ver se ele desenvolve aí. Passa desse topinho aqui e vai embora. Então, já que eu estou aqui nessa operação, eu vou ficar de olho nesse ativo. Fechou bem pelo minuto. Vamos ver se ganha força aí para cima. Muita pressão aí, muita briga. Vamos pular desse topo aí. Passa de tudo. Vamos, garoto. Segurou muito aí nessa região aqui. Vamos ver se ganha mais pressão para cima. Vamos ver se ganha mais pressão para cima. Aí, está engrenando aí. Está engrenando bem. Tem a dos 15 minutos ali. A 200. Vamos segurar essa operação. Cara, na hora que eu ia botar o meu stop no zero, cara. Ele tomou essa pancada toda. Bom, vamos segurar. Não quero botar no zero ainda. Está muito próximo da minha entrada. Deixou muita sombra. Não ficou boa essa abertura não, hein. Isso. Vamos ver se ganha pressão para cima. Beleza. Vamos. Passa desse... Nessa confusão aqui. Bom, estou com o stop um pouco grande. 31 pontos aqui de stop. Vamos ver como é que fechou o minuto. Está fechando a favor. Está aí segurando aí. É de 200. Vamos ver se agora ela vai com pressão. E passa. Pelos 5 minutos. Estou segurando na média de 20. Quero que esses 5 minutos veste bem bonitão lá em cima, sem sombra. Mais um minuto fechando agora. Acho que está ganhando força para cima, hein. Vamos segurar isso aí. O minuto vai... 5 minutos vai fechar agora. Vamos ver como é que ele vai fechar. 2 minutos. Bora. Passa esse topo aí. Elimina essa galera aqui. Vamos embora. 5 minutos vai fechar agora. Está com muita sombra. Bom, não está ficando legal. Está segurando muito nessa média aí. De 20. Não está ficando bom, não. Esses 5 minutos fechando aí está muito, muito arriscado para mim. Vamos ver se ele vai segurando a parte de baixo aí. Tem que começar a me ajudar agora a jogar para cima. Essas médias juntas aí pelos 2 minutos. Está devolvendo bastante. Segurar essa média de 8 aqui. Ela me ajudar a subir. Vamos lá. Acreditar nessa operação. Não foi. Voltou tudo. Provavelmente que... É provável que eu tome esse stop aí. Já não estou gostando. Está eliminando muito o comprador aí. Estou achando que vai voltar lá no meu... No meu stop. Ah! Isso aí. Stopão. Hoje. Fez uma força para cima aqui. Achei que ele ia de verdade. Ainda estou achando. Mas ele foi lá catar meu stop. Está agregando para baixo aí. Eu não tenho coragem de vender não. Tem essa média de 200 aí. Duas médias de 200. Pelos 2 e pelos 5 minutos. Tem o VWAP. Tem um monte de coisa aqui embaixo. Não vendo o quanto é isso tudo não. Eu acho que ele vai lá em cima, cara. Porra. Uma entradinha de novo. E aí. Vai segurar na média agora? Agora tu segurou, né? Vamos de novo nessa compra? Vê se agora tu vai vencer isso tudo. Isso. Vai, vence. Ah, não está vencendo, não. Vou botar um stop aqui. De 30 pontos. Segurar nessa média de 20 aí. Acho que ele agora vai. Para baixo ele não foi. Bom, provavelmente última operação. Se ele não der bom, então... É aí que saiu mesmo. Vou embora. Mas estou acreditando aí que ele vai... Vai ganhar força aí para cima, cara. Tomando pressão, segurando na média. Porra, não está ficando legal. Bom, vou ter que botar o stop. Vou ter que botar o stop não vai ter jeito. Vai ficar aí 40 pontos para ficar mais protegido. Mas estou acreditando nessa subida, hein? Bom, provavelmente última operação do dia. Bom, provavelmente última operação do dia. É isso. Isso. Engrena aí para cima, pô. Passa desse top. Passa desse top aí que eu tenho certeza que você vai ganhar força. Isso. Bom, está eliminando essa galera aí. Aí, beleza. Ganha força, cara. Ganha força para ir lá no meu alvo lá em cima. Bom, já não vou deixar voltar tudo, não. Não vou deixar o meu stop lá embaixo, não. Já estou economizando aí metade do stop. Já estou até querendo colocar no zero. Vamos, vamos, vamos. Isso. Engrena essa subida aí. Boa! Caramba, foi quase no alvo, hein? Por causa desse pontinho aí eu vou perder tudo. É ruim, hein? Sai fora. Pronto. Fiquei praticamente aí no zero a zero. Tá bom demais por hoje. Ah, é. Podia esperar, podia fazer, podia não sei o quê, podia muita coisa, mas é isso aí que aconteceu. Três dolinhas para dentro. Tá ótimo. Maravilhoso. Vamos para a nossa análise de hoje. O mercado abriu aqui numa região bem, bem de briga aqui, né? Ele deu um pequeno, fez um pequeno movimento aqui de alta, né? Ele veio aqui na média de 200 e na VWAP. Fez esse movimento aqui, já fez um fundo mais alto. E aí quando ele abriu, ele abriu para cima. Ele abriu muito forte para cima. E com essas médias juntas aqui, esse alinhamento, eu comprei. Só que eu cometi um pequeno erro. Eu coloquei o meu stop aqui, na sombra desses candles pequenos aqui, né? E eu tinha que ter colocado ele aqui assim. Essa é a minha visão. Porque ele já tinha vindo aqui, para ele vir aqui embaixo, testar essa mínima aqui de novo, para voltar a subir, era super normal. Era um movimento aí que poderia ser natural no mercado. Um erro aqui de posicionamento do stop nessa abertura. Eu teria que botar um stop grande realmente. Aqui ia dar 50 pontos de stop nessa minha entrada aí. Ia ficar um stop enorme, né? Mas, quando eu vi agora, pelos 30 minutos, olha que alinhamento que estava muito bonito isso aqui. Pelos 30 minutos. Mostrando que esse preço ia para cima. Como as duas médias pelos 30, estavam juntas aqui. Eu ia colocar o meu stop aqui embaixo. Eu usei a média de 200 pelos 15 minutos como alvo. Mas, como a média de 30 estava empurrando isso tudo para cima. Realmente, uma grande probabilidade dele romper isso tudo. E foi o que aconteceu. Fez um belo movimento aí para cima. Eu fiquei bem satisfeito. Na primeira operação, eu tomei esse stop. Que estava mal posicionado. Estava aqui. Poderia estar mais protegido nas médias. Depois que eu vi os 30 minutos melhor, né? Olha, pelos dois minutos aqui. Como ele abriu um candle para cima. Muito forte com as médias juntas. Falei, cara, ele não vai voltar aqui embaixo. E foi o que aconteceu. Ele buscou aqui a média de 200 de novo. Veio na VWAP. E BUM! Tomou uma pancada para cima. Onde eu entrei de novo. E peguei essa subida aqui. Que ele chegou muito forte aqui. Eu acabei saindo antes. Meu alvo, né? Que era a média de 200 pelos 15 minutos. Que essa linha roxa aqui. E aí o mercado foi embora. E aí também já estava satisfeito. Que eu consegui positivar meu dia. Apesar de ser quase um zero a zero. Foi 3 dólares o resultado de hoje. Primeiro stop aqui. Foram 29 pontos. E um ganho aqui de 40 pontos. Deu uma pequena diferença aí. Eu saí um pouquinho positivo. Poderia ter pego mais dessa subida. Porém. Já tinha parado aqui. Média de 20 dias. Pelo diário. Não consegui segurar isso aqui não. Eu acho que. Tenho que analisar essa saída. Tudo. Essa entrada aqui. Também. Posicionamento de stop. Poderia ter colocado abaixo aqui. A mínima estava aqui embaixo também. Eu acho que o stop ficaria muito grande. De 50 pontos. Porque o meu alvo aqui estava de 60. E aí um para um. Tomei esse stop aqui. E depois fiz esse pequeno gain. Saí um pouquinho positivo. E aí. Curtiu a análise operacional de hoje? Espero que tenha bastante conteúdo aí. Que vai te ajudar na sua caminhada. Então deixa aquele like aí. Se inscreve no canal. Toca o sininho. Fica de olho nos meus outros vídeos aí. Que com certeza vão te ajudar na sua evolução. É isso aí. Aquele abraço. Tchau.